Ou não? Era, né? Meu Deus, Lux, não pode morrer, hein, bebê? Não pode morrer. Meu Deus, morreu o Lucãozi, mas os jogadores estão bem tecados. Nossa, é clutch do VSM, ele já pega o primeiro, sabe onde tá o segundo? Fala do Togs, tá? Fala do Togs, rasga VSM!